5, 7, hoje, terça-feira, dia 16 de Abril, aqui estamos nós para mais um aula. O que é que nós vamos falar hoje, minha gente? Hoje nós vamos falar sobre como definir o teu nicho de mercado. Certamente, talvez, tu estejas neste momento a sentir-te perdido neste vasto oceano que é o mundo digital, a tentar encontrar o nicho perfeito para que o teu negócio, para que tu possas dar um salto. A verdade é que identificar um nicho de mercado é mais fácil do que aquilo que tu podes imaginar. Não é um puzzle de mil peças, não é um bicho papago, um bicho de sete cabeças. Pode ser um processo bem mais simples. Por isso, na aula de hoje, a nossa aula número 157, eu vou mostrar-te um passo a passo simples para que tu possas sair daqui com o teu nicho de mercado definido. E há um passo que é muito importante, minha gente, e como é óbvio, esse passo vai ficar para o fim. Por isso, se estás aqui a assistir a esta aula em direto, acompanha-me até ao final. Se estás aqui a assistir a esta aula em gravado, não sojas lambão, lambona. Acompanha a aula no seu fluxo e não saltes para o final, só para saber qual é que é o último ponto. Tá bom? Ser muito bem-vindo, ser muito bem-vinda. Se por acaso tu estás aqui pela primeira vez e não fazes a mínima ideia, quem é o que eu sou? O meu nome é Daniel Santos Silva, sou especialista em criar negócios digitais. Eu trabalho como coprodutor e ajudo outros coprodutores. Na verdade, eu ajudo outras pessoas a tornarem-se coprodutores. Para quem não sabe o que é esta coisa da coprodução, é quando tu não sabes o que ensinar, não sabes o que fazer e associas-te a um outro especialista para ajudar que esse especialista consiga vender mais através do mundo digital. Então eu ajudo pessoas a vender mais através do mundo digital e também ajudo outras pessoas que não sabem o que fazer a tornarem-se coprodutoras. Sou mentor de coprodutores e de infoprodutores. Ser muito bem-vindo à nossa aula número 157. Esta é a aula número 157. Porquê? Porque eu comecei a fazer lives hoje e decidi que esta é a aula número 157. Não, minha gente. Esta é a aula número 157 porque há 157 semanas consecutivas, às terças-feiras, às 19 horas, estou aqui eu a produzir conteúdo, a entregar-te conteúdo de valor para que tu possas aprender a entrar neste mundo digital e criar os teus produtos digitais, desenvolver os teus negócios nas redes sociais através do marketing digital. Esta é a aula número 157, mas se tu fores ao meu canal do YouTube não vais encontrar 157 aulas. E porquê? Porque eu não cobro por estas aulas. É uma contribuição que eu faço. A única condição que eu coloco é que tu estejas aqui em direto todas as terças-feiras, às 19 horas, ou então, que assistas no prazo de 7 dias à aula anterior. Ou seja, à aula que eu fiz na semana anterior. A partir de hoje, quando esta aula terminar, tu vais ter 7 dias para assistir à gravação desta aula. Passado 7 dias, esta aula sai do ar e torna-se conteúdo exclusivo da minha comunidade, num grupo de pessoas onde eu ajudo, onde eu acompanho ao longo de 365 dias para que essas pessoas desenvolvam os seus produtos digitais, desenvolvam os seus negócios digitais. E sem mais demoras, gente, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre um tema onde muitas pessoas, onde muitas vezes as pessoas patinam. Não entendi ainda muito bem o porquê das pessoas patinarem tanto e por isso hoje, mais uma vez, vamos falar sobre este assunto na definição do nicho. As aulas acontecem desta forma. Eu partilho aqui o meu bloquinho de notas, como se estivesses na escola. É o meu quadro da Dardósia e o meu texto é o meu giz. Então, bem-vindo aqui à nossa aula. Para lá, ponto número 1, antes de nós começarmos, duas razões para tu nichares, ok? Então eu vou dar-te aqui duas razões para tu nichares. Porquê? Porque a maior parte das pessoas, o que é que ela pensa? Ah, Daniel, mas porquê que eu vou nichar? Porquê que eu vou decidir falar para um grupo de pessoas em vez de falar para todas as pessoas? Para que nichar? Qual é que é o objetivo? Porquê que eu vou fazer isso? Eu vou dar aqui as duas razões que eu considero que são apetecíveis o suficiente para fazer com que tu niches, para colocar dentro da tua cabecinha, ou que, ou então não, que tu precisas de nichar. Está bom? Então, primeira razão para tu nichares. Concorrência. O que é que isto significa? Muito possivelmente, tu estás a começar. Muito possivelmente, estás aqui a acompanhar esta aula e é a primeira vez, ou estás a começar neste processo de entrar no mundo digital. Se tu quiseres falar para um nicho aberto, imagina que tu és, sei lá, és nutricionista, és médico, és personal trainer, és professor, professora, independentemente da área onde tu trabalhas, dentro dessa tua área, que existe uma grande área, imagina que tu começas a falar para o público geral aberto. Então, imagina que eu, enquanto especialista em marketing digital, começava a falar para qualquer pessoa, de uma forma aberta. Para a pessoa que tem um negócio, para a pessoa que não tem um negócio, para a pessoa que nunca vai pensar em ter um negócio, para a pessoa que nem sequer tem idade para ter um negócio, para a pessoa que não quer ter um negócio. Então, imagina que eu abro e começo a falar com qualquer pessoa. O que é que acontece? Eu vou ter muita mais concorrência. Então, a partir do momento em que tu nichas, ou seja, o que é que é isto do nicho? O nicho é uma área de atuação. A partir do momento em que tu escolhes, dentro de uma área de atuação, uma outra área mais profunda, mais específica, tu diminuis a tua concorrência. Ou seja, tu passas a ter apenas como competidores, concorrentes, as pessoas que também estão a atuar nesse nicho. E, se nós estamos a falar de uma área que pertence a uma outra área, ou seja, se nós estamos a falar de uma área menor, dentro de uma área maior, o que é que acontece? Os concorrentes, automaticamente, serão também eles menores. Por isso é que é muito importante que tu niches. Então, se tu não sabes o porquê de nichar, se para ti ainda não é suficientemente interessante nichar, aqui tens um ponto. A partir do momento em que tu nichas, a tua concorrência diminui porque estás a atuar num mercado onde não existe assim tanta gente. E, como se costuma dizer, é muito difícil, se não impossível, ser-se o número 2 num mercado onde só existe um. O que é que isto significa? Que quando tu encontras um nicho de mercado onde não existe concorrência, és tu que defines aquilo que é a oferta. Porquê? Porque, ou seja, como existe procura e não existe oferta, tu é que vais definir o quanto essas pessoas vão pagar. Imagina tu que hoje não existia ninguém a falar sobre construção de negócios digitais. O que é que aconteceria? Se eu fosse a única pessoa a falar sobre construção de negócios digitais e lançamentos de produtos digitais, eu definiria as regras do mercado. Eu definiria quanto é que as pessoas pagam por isso, quanto é que isso vale, etc. A partir do momento em que existem mais pessoas a fazê-lo, nós temos a lei da concorrência, temos a lei da oferta, da procura. Então, a partir daí, nós temos que nos, ou devemos, seguir-nos pelas regras e pelas leis daquilo que é a concorrência em si e automaticamente isso influencia o nosso trabalho. Quando tu encontras uma área onde não existe ninguém, és tu que defines essas regras. Por exemplo, dando um exemplo mais prático daquilo que acontece, quando tu tens uma única marca, imagina tu que tinhas apenas a Apple a vender smartphones. Se a Apple fosse a única marca a vender smartphones, era a Apple que ditaria o preço da tecnologia. Era a Apple que ditaria o quanto vale ou não financeiramente um telefone. O quanto vale ou não financeiramente ter um smartphone. A partir do momento em que existem outras marcas, outras concorrentes, a lançarem também smartphones, os preços de uns acabam por influenciar os dos outros. Isto é um exemplo que eu te quero dar, porque demonstra não só em algumas marcas, o caso do preço diminuir porque passa a existir mais concorrência, mas também noutras marcas, como é por exemplo o caso da Apple, demonstra como os preços dos produtos aumentam por uma definição de posicionamento do mercado. Então a Apple aumenta os seus produtos para se posicionar também no mercado, fazendo face à concorrência que existe em produtos mais baratos. Por isso é que é uma coisa muito interessante, poderíamos chegar aqui horas a falar, não o vamos fazer, mas é para tu parares para entender que muitas vezes, se tu queres destacar-te da concorrência, uma das formas de tu te destacar, de tu te posicionares, muitos textos juntos numa frase, de tu te posicionares, é o que? Definires o preço, colocares o teu preço mais alto quando o teu produto corresponde assim às expectativas. Ok? E o segundo ponto, muito importante, a segunda razão aqui para que tu definas o teu nicho, está relacionada com um puzzle. O que é que isto significa? Gente, deixa-me explicar-te para tu perceberes rapidamente o que é que isto significa. Como é que é mais fácil tu montares um puzzle? Tu vais montar um puzzle, ou quais é que são as peças mais fáceis do puzzle de identificar? As do meio ou as dos cantos, quando o puzzle tem cantos? O que é que isto significa? O que é que eu quero dizer é que naturalmente, quando nós estamos a montar um puzzle, se tu nunca montaste um puzzle na vida, talvez este exemplo não faça sentido para ti, mas se já é fácil tu perceberes um puzzle retangular, o que é que acontece? As únicas peças que são diferentes são as peças dos cantos. Porquê? Porque têm ângulos de 90 graus, ou seja, têm um ângulo onde existe um vértice. Mais nenhuma peça, para além das peças dos cantos, tem este ângulo. Todas as outras peças têm a reta em baixo, a reta do lado, a reta em cima, mas não têm este ângulo aqui de 90 graus bem definido. Então, nós começamos a montar o puzzle, nós montamos um puzzle através dos cantos, porque essas peças são as mais fáceis de identificar. Mas Daniel, porquê é que tu estás a dizer isto? Porque nichar ajuda-te a encontrar os cantos. Ou seja, nichar ajuda-te a encontrar os cantos da tua comunicação, como é que tu te vais comunicar, quais é que são as peças mais fáceis de tu pegares. Ajuda-te a encontrar os cantos do teu cliente ideal, ou seja, quais são os interesses, quais são os comportamentos, os medos do teu cliente ideal, onde tu vais começar por focar. Ajuda-te a nichar os cantos do teu público-alvo, ajuda-te a nichar a encontrar os cantos da forma como tu vais produzir os teus vídeos, da forma como tu vais alinhar os teus produtos, a tua transformação. Por isso é que nichar é tão importante. Porque é uma forma de tu encontrares os cantos do puzzle. Então, tu vais encontrar os cantos do puzzle. E numa fase inicial, onde as dúvidas são mais do que as certezas, onde tu tens muitas dúvidas sobre o que produzir, que conteúdo produzir, etc. Ter a consciência de que tu tens quatro certezas, que são estas peças, são os cantos do meu puzzle no mundo digital, vai facilitar o processo numa fase inicial. Então, é muito importante que tu niches exatamente por causa disso. Tu vais comunicar de uma forma mais específica com o teu público, tu vais comunicar mais especificamente nas tuas redes sociais, a tua mensagem vai ser mais direcionada, a tua transformação tem ali umas certezas através dessa definição dessas peças dos cantos do teu puzzle. Por isso é muito, muito importante que tu niches. Ok? Entrando então aqui no nosso conteúdo, no nosso passo a passo da aula, o que é que eu te vou dizer? Esta aula, ela é uma vena sequência da aula passada. Talvez, tu não tenhas estado aqui na aula passada. Talvez, tu não tenhas assistido à aula passada. Mas na aula passada, a aula número 156, eu falei sobre como produzir conteúdo para um mês em apenas 60 minutos. E nessa aula, eu usei o 7CPT para ele produzir conteúdo. Engraçado é que o 7CPT, quando ele produziu o conteúdo, quando ele me ajudou a produzir conteúdo, ele deu-me uma ideia para eu fazer o conteúdo desta aula. Então, o conteúdo que eu vou partilhar contigo hoje aqui nesta aula é nada mais, nada menos, com alguns ajustes, como é claro, do que o conteúdo que o 7CPT me sugeriu que eu fizesse na aula número 156. Olha que engraçado. Talvez, tu ainda estejas aí sentado, sentada na tua cadeira a procrastinar a decisão de começar a produzir conteúdo porque tu não sabes por onde começar, não sabes como começar, não sabes o que fazer, etc. E tal, e todas as desculpas que tu inventas para ti mesmo. e na aula passada eu mostrei-te como produzir conteúdo para um mês em 60 minutos e hoje eu estou a mostrar-te na prática como a aula passada me ajuda a mim e te pode ajudar a ti a fazer isso. Porque eu estou a pegar num conteúdo da aula passada que vai tornar-se num carrossel, porque há um carrossel que vai sair com este tema, vai tornar-se num vídeo, porque eu vou gravar um vídeo sobre este tema, vai tornar-se esse vídeo, esse vídeo vai ser publicado, torna-se numa live, porque eu estou a fazer esta live agora, aqui, e vai tornar-se em pequenos vídeos, porque esta live vai dar origem a outros pequenos vídeos. Então, olha só como eu demonstrei ná-la passada que era possível fazê-lo e mais, olha só como eu estou a fazer agora, neste exato momento contigo. Então, primeiro passo para tu definires o teu nicho está relacionado com o quê? Esqueceres ideias pré-concebidas sobre nicho. O que é que isto significa? ideias pré-concebidas sobre nicho. Há muitas pessoas que dizem, ah, eu não vou começar a trabalhar neste nicho, porquê? Porque o meu mercado está saturado. Ah, o meu mercado está saturado, não dá mais. Já existem muitas pessoas a falar sobre emagrecimento, já existem muitas pessoas a falar sobre negócios digitais, já existem muitas pessoas a ensinar a falar inglês, já existem muitas pessoas a ensinar a falar espanhol, já existem muitas pessoas a ensinar a fazer crochê, já existem muitas pessoas a ensinar a pintar, já existe... Gente, esquece isso. Esquece isso. Isso é uma ideia pré-concebida que tu tens. O mercado não está saturado. Há espaço para ti. Há sempre espaço para quem oferece algo único e valioso. A partir do momento em que a mensagem que tu tens, a transformação que tu consegues gerar nas pessoas é algo único e valioso, há sempre espaço para ti. O facto das pessoas se conectarem com o fulano, a fulana A, B ou C, não significa que elas não vão conectar-se contigo. Há pessoas que não se vão conectar com outras, com as pessoas A, B ou C e vão conectar-se contigo. Há pessoas que se vão conectar contigo e não se vão conectar com a pessoa A, B ou C ou não se conectam contigo e conectam-se com o A, B ou C. Não tem problema. É por isso que o mercado não está saturado. É por isso um ponto muito importante para tu entender, se existe muita gente boa com bons resultados a atuar na tua área, isso não tem que te assustar. Isso tem que te motivar. Porquê? Porque significa que há mercado. Significa que as pessoas compram. Significa que há pessoas disponíveis à procura dessa solução. Então isso não deve preocupar-te. Isso deve, bem pelo contrário, estimular-te a ir lá e fazer. Ah, Daniel, mas já existe tanta gente a falar sobre aquilo que eu quero? Maravilhoso! Essas pessoas estão a vender? Que bom! Deixa-as vender mais! Porque isso significa que há procura. Então fica feliz por isso. E outro ponto é ninguém compra nesta área. Ah, é que ninguém compra nesta área. É que falar sobre pintura, ninguém vai comprar sobre pintura. Ai, não? Ora, procura lá nas redes sociais se existe alguém a vender pintura. É que talvez exista se tu só ainda não descobriste. É que é o inverso, não é? Temos aquelas pessoas que choram porque dizem que o mercado está saturado e depois temos aquelas pessoas que choram porque dizem que não existe ninguém a fazê-lo. Então, espera aí. Como é que isto é possível? Estás a chorar porque existe muita gente a fazer e estás a chorar porque não existe ninguém a fazer? É preciso entender. Não existe ninguém a fazer porque alguém já tentou e não há pessoas para comprar? Ou não existe ninguém a fazer porque nunca ninguém tentou e tu acabaste de descobrir um nicho de mercado que não foi explorado e que por isso se tu explorarás podes crescer muito? Porque às vezes nós vemos que pessoas já tentaram explorar o nicho de mercado mas não o fizeram bem e por essas pessoas não o terem feito bem não significa que não vai funcionar. Significa que a estratégia usada não foi boa e por isso não trouxe o resultado esperado. E não significa que não vai funcionar contigo. A tua história é tua, é única e as pessoas conectam-se com ela. Então vai lá e faz. Ninguém fala ou ninguém compra nessa tua área está tudo bem. Não tem problema. Se ninguém fala ou ninguém compra nessa tua área é mais um motivo para tu ires lá e fazes o quê? Testares. Vai lá e testa. O outro ponto que está relacionado com a saturação é Ah, sabes Daniel é que as áreas do financeiro as áreas do negócio isso vendem muito está bem mas ninguém compra hobbies ninguém vai comprar para desenvolver um hobby claro que vai. Para para pensar o mundo digital ele não transforma as pessoas. o mundo digital aquilo que ele faz é o quê? Nós transportamos daquilo que nós fazemos no nosso mundo físico para o mundo digital. Por exemplo eu estou a aprender espanhol por quê? Por hobby? Não. Por um desafio por uma proposta por um grande desafio que me foi colocado que eu vou anunciar no meu Instagram no dia 20 de abril. para quem não sabe fui abordado para fazer para dar formação a uma equipa de uma marca internacional e vai acontecer no final de maio deste ano 2024. Para isso terei que o fazer em espanhol. Não terei que mas foi sugerido que eu o fizesse como 90% da audiência fala espanhol aquilo que eu vou fazer é em vez de falar em português e ser traduzido para espanhol ao invés de falar em inglês e ser traduzido para espanhol aquilo que eu vou fazer é adaptar-me desafiar-me sair da minha zona de conforto aprender a língua e poder comunicar da minha forma da forma como eu gosto da forma como eu gosto de transmitir a mensagem na língua nativa das pessoas que vão estar a ouvir. Para isso eu tive que sair da minha zona de conforto para isso eu tive que explorar e isto fez com que eu me desafiasse mas isto vai dizer o quê? Um à parte no sábado eu anuncio qual é que é a marca lá no meu Instagram ok? Voltando aqui há ninguém que compra por hobby há pessoas que aprendem outra língua por hobby há pessoas que aprendem a crochê por hobby há pessoas que aprendem a surfar por hobby há pessoas que aprendem a tratar de plantas a tratar de bonsais como eu tenho aqui atrás por hobby então os hobbies vendem sim porque se eles vendem no nosso dia a dia dentro do nosso mundo físico porque casamos não haveriam de vender no digital isso é uma crença que tu tens que não faz sentido nenhum as pessoas elas não mudam só porque de repente pegaram num telefone elas continuam a ser as mesmas e talvez isso seja um grande uma grande aprendizagem para tu colocares na tua cabeça que é as pessoas elas são as mesmas elas continuam a desejar as mesmas coisas elas simplesmente estão a usar um meio diferente então para para ajustar a tua mensagem ao meio tu precisas de ajustar a tua mensagem como não estás num mundo físico com essas pessoas precisas de ajustar essa mensagem ao mundo digital então não há mercados saturados hoje não há nichos onde ninguém compra as pessoas compram sim a partir do momento em que a transformação que é gerada é algo valioso é algo único as pessoas vão comprar o segundo passo para que tu definas o teu nicho então primeiro esquece ideias preconcebidas segundo olha para o teu quintal o que é que isto significa? olhar para o teu quintal na maior parte das vezes tu precisas de olhar para aquilo que tu gostas para aquilo que tu estás a fazer quais são os teus interesses pessoais isso pode ser um ponto de partida para tu definires o teu nicho aquilo que tu gostas de fazer aquilo que tu dominas pode ser exatamente aquilo que o teu público ou aquilo que as pessoas que ainda não são o teu público estão à procura então é muito importante que tu pares de olhar para o mundo externo e comeces a olhar para o teu mundo interno talvez aquilo que pode transformar a tua vida talvez o negócio digital que vai transformar a tua vida esteja relacionado exatamente com aquilo que tu gostas de fazer com aquela área que tu sempre dominaste que sempre as pessoas as pessoas sempre te chamaram para tu ajudar nesse sentido e tu sabes como fazê-lo talvez essa seja a grande oportunidade para ti dentro do mundo digital existe um exercício este espirro lá no fundo foi a Sara existe um exercício que se chama PHD que eu passo sempre para os meus alunos para eles fazerem que os ajuda muito a definir aqui a ter uma consciência um pouco maior sobre a definição do seu nicho no mundo digital o que é que significa P? basicamente P significa paixão então olha para algo que tu tens paixão de 0 a 10 o quanto tu tens paixão nessa área que tu estás a pensar desenvolver um um negócio digital ah eu gosto muito de tecnologia eu gosto gostaria de ensinar eu gosto muito de programar ok isso é uma área programação para para analisar o quanto tu gostas disso de 0 a 10 o quanto se te pedissem para tu fazeres isso o resto da tua vida tu estarias disposto a fazê-lo ah eu gosto muito de design eu gosto muito de edição de vídeo eu gosto muito de ajudar as pessoas a conseguir a dormir melhor eu gosto muito de ajudar as pessoas a conseguir definir melhor os seus objetivos financeiros eu gosto muito de ajudar as pessoas a superarem crises nos relacionamentos ok passa para para analisar aquilo que tu gostas e de 0 a 10 o quanto tu gostas disso e faz esse exercício o quanto é a tua paixão depois analisa o quanto é a tua habilidade nisso ou seja o quanto tu és hábil a fazer isso o quanto tu és capaz de fazer isso o quanto tu és capaz de ensinar as pessoas a exerir as suas finanças o quanto tu fazes isso bem de 0 a 10 avalia o quanto tu realmente és bom a fazer isso e se tu ainda não és bom mas gostas muito dessa opção ou seja se tu ainda não és bom nessa área que tu estás a pensar neste momento mas tu gostas muito tens muita paixão sobre isso fica calmo fica calma sabes porquê? porque a habilidade ela desenvolve-se tu podes comprar outras formações de outras pessoas fazer cursos estudar e desenvolver essa habilidade e depois trazer o teu cunho pessoal sobre isso não há problema nenhum a habilidade é uma ferramenta é uma técnica que se desenvolve a paixão não a paixão vem de dentro vem do teu coração a habilidade ela vem do cérebro então nós precisamos de combinar aquilo que é o nosso coração com aquilo que é o nosso pensamento o nosso cérebro que é quando este match acontece que tu encontras um nicho que te vai fazer explodir que te vai fazer vender bem e muitas pessoas elas focam apenas em ter muita paixão sobre algo e elas não têm habilidade sobre aquilo que elas querem por isso elas não crescem outras pessoas têm muita habilidade em algo mas não têm paixão nós vemos muitas vezes por exemplo professores que estão a ensinar nas escolas secundárias básicas ou até mesmo em universidades que elas não têm mínima paixão sobre aquilo que elas fazem elas foram para lá única e simplesmente porque lhes pagava as contas eu por exemplo eu entrei numa universidade de engenharia para ser engenheiro porque eu pensei pronto pelo menos engenharia vai pagar as minhas contas se eu não trabalhar como engenheiro posso concorrer a uma escola e ser professor de matemática etc então eu pensava naquilo como algo que ia pagar as minhas contas eu tinha habilidade com matemática mas eu não tinha paixão naquilo então a coisa não ia dar certo eu ia ser infeliz então é muito importante que tu pares para analisar e que tu encontres onde é que existe esta paixão alta onde é que existe esta habilidade média que mesmo que não seja alta tu vais estudar para que ela seja mais alta ainda e depois perceber onde é que existe esta demanda só mudar aqui a cor o que é que é isto de demanda demanda o que é que isto significa ou procura onde é que existe o dinheiro sempre que existe procura existe uma oportunidade de negócio é básico ou seja para para tu percebes onde a procura é maior significa que há mais pessoas disponíveis para comprar então para para analisar será que existe procura sobre aquilo que tu tens vontade habilidade paixão em ensinar se existem outras pessoas a fazê-lo nas redes sociais a grande chance é que sim que existe procura e tu estás única e simplesmente a perder tempo estás só a perder tempo a arranjar desculpas para tu não fazeres o trabalho que precisa ser feito então é impressionante é impressionante como as coisas mudam a partir do momento em que há paixão habilidade e demanda às vezes coisas surpreendentes acontecem quando tu consegues alinhar a tua paixão a tua habilidade e a tua demanda quando eu digo coisas surpreendentes acontecem às vezes o surpreendente pode ser que tu começares a valorizar-te mais valorizares o teu trabalho valorizares o tempo que tu dedicas e as pessoas valorizarem também tudo isso muitas vezes essa valorização vem por um pagamento as pessoas pagam para comprar os teus produtos digitais pagam para entrar nas tuas mentorias outras vezes vem com um obrigado com um reconhecimento de tu teres começado a transformar a vida dessas pessoas eu tenho várias pessoas que me acompanham nas redes sociais no meu Instagram que não são até mesmo no meu Facebook também na minha página de Facebook que não são minhas alunas não são meus alunos mas essas pessoas são impactadas pelo conteúdo que eu produzo e esse conteúdo que eu produzo ajudou essas pessoas de alguma forma a forma como eu vejo isso é um reconhecimento por algo que eu ajudei não foi dinheiro elas não me deram dinheiro por isso elas não são minhas alunas mas elas reconheceram esse trabalho e eu fico feliz por ter conseguido impactar a vida dessas pessoas às vezes nós podemos começar por aí é óbvio gente muito importante e se existem crenças financeiras dentro da tua cabeça sobre isso muito importante aqui que é o quê que é tu tens que ser pago por aquilo que tu fazes então se tu fazes algo muito bem e geras transformação na vida das outras pessoas aceita ser pago aceita ser paga por isso tá bom ponto número 3 esta é a técnica o PHD que tu podes fazer isso rapidamente se a paixão for baixa atenção trabalhar com algo dentro do mundo digital há muito trabalho tira da tua cabecinha essas pessoas que andam aí pelas redes sociais a dizer que trabalhar com o digital é só acordar e trabalhar duas horas por dia esquece isso esquece não adianta é treta é conversa para a erva para ovelho a comer basicamente é o que é esquece isso não é assim principalmente talvez para essas pessoas hoje até possa ser um pouco assim mas essas pessoas já comeram muita erva essas pessoas já roeram muitos ossos para agora comerem a carne essas pessoas não deveriam dizer isso porque poder elas podem tudo mas não deveriam dizer isso porque elas não começaram assim e mesmo que algumas pessoas tenham conseguido chegar a esse ponto muito rápido o mundo hoje ela é diferente daquilo que era há um tempo atrás então as oportunidades são diferentes muito provavelmente tu que estás a assistir a este vídeo tu não vais entrar no mundo digital e enriquecer em um, dois meses três meses não vai custar vai ter trabalho muito trabalho envolvido mas é possível é possível tu fazeres isso é possível tu conseguires isso se te dedicares e se trabalhares habilidade como já te expliquei anteriormente tu desenvolves e demanda não és tu que ditas é o mercado então a partir do momento em que existe mercado para isso maravilhoso vai de cabeça tens habilidade tens paixão atira de cabeça porque tem tudo para dar certo passo número três investiga pesquisa quem me conhece quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sou super fã sou super defensor de que investigação de que pesquisa é a chave nós precisamos de explorar as redes sociais fóruns grupos no facebook grupos no telegram grupos no discord nós precisamos de explorar pinterest tudo nós precisamos de explorar muito bem aquilo que está a acontecer neste mercado o mercado o nicho onde tu queres entrar investiga antes de tu tomares a decisão de entrar dentro desse mercado investiga vai lá entre em redes sociais sobre o assunto existem concorrentes que estão a falar sobre esse assunto entra lá entra no perfil desses concorrentes analisa o que esses concorrentes estão a produzir essas pessoas estão a fazer um lançamento de um novo produto ou de um produto que já têm participa desse lançamento vai assistir vê qual é o perfil das pessoas que participam nesse lançamento vê qual é a mensagem que é passada vê qual é a transformação que é prometida entra lá pesquisa analisa o que é que está em alta analisa o que é que as pessoas estão a procurar analisa quais são as lacunas que esses concorrentes e que o mercado têm e que tu podes preencher com um produto ou com um serviço vai lá e investiga às vezes às vezes tu vais entrar num nicho e em vez de teres que desenvolver um produto super hiper mega louco podes desenvolver um produto super simples ainda agora antes de começar esta aula estava a falar com a Sara sobre arte carrossel e estava a lhe dizer que eu não sou designer mas estudei na universidade um pouquinho sobre design existe uma regra dentro do mundo de multimédia mais até do que design que é a regra KISS que é keep it short and simple ou seja mantém o curto mantém mantém no curto e simples porque muitas vezes as pessoas têm a tendência a complicar a viajar na maionese a fazer uma arte cheia de coisas e mais algumas onde não cabe mais informação e essa informação acaba por se tornar ruído então keep it short and simple mantém as coisas simples e curtas começa a perceber a analisar que talvez o teu produto vá atuar dentro de um nicho e ele tem que ser super simples e curto e tem um início um meio e um fim e vai resolver uma dor específica daquelas pessoas que já estão dentro daquele mercado que nunca até então ninguém parou para resolver e tu pensas como é que é possível nunca ninguém tem parado para resolver porquê? porque a tendência das pessoas é complicar e tu vais olhar para aquele mercado e vais pensar ok há aqui um buraquinho neste mercado que eu posso explorar há aqui uma informação que eu posso fazer com que ela se torne simples e que vai fazer com que eu consiga vender para este mercado às vezes passa por aí então investiga conversa com pessoas procurem fóruns na internet procurem redes sociais dessas pessoas se tu conheces pessoas que poderão ter interesse nesse tipo de nicho nesse tipo de produtos que estás a pensar em desenvolver conversa com essas pessoas é muito importante ter aquilo que nós chamamos de uma escuta ativa o que é que é isto de uma audição ativa ou de uma escuta ativa é não é falar com as pessoas e não é ouvir apenas as pessoas é entender as pessoas é perceber o que é que as pessoas querem dizer quando elas te dizem não consigo é perceber o que as pessoas te querem dizer quando elas dizem não sei nunca parei para pensar nisso será que é bem assim é perceber o que é que está por trás das palavras que as pessoas colocam à tua frente às vezes as pessoas cospem palavras e elas não querem dizer exatamente aquilo que elas disseram elas querem algo mais isto acontece frequentemente muitas vezes quintas-feiras eu faço zoom com os meus alunos da comunidade e muitas vezes elas aparecem-me com dúvidas que eu olho para ouço entendo a pergunta que a pessoa me trouxe olho para a pessoa e eu penso ok será que a pessoa quer dizer isto ou quer dizer aquilo e muitas vezes eu respondo à questão da pessoa e depois vamos por um caminho um pouco diferente e chegamos à conclusão que aquilo que a pessoa tinha como dificuldade como crença limitante não era aquilo que ela dizia mas sim aquilo que ela não queria dizer então é muito importante que tu percebes isto e começas a perceber isto a partir do momento em que tu investigas em que tu pesquisas quarto passo é pensar no quê? é pensar um pouco mais à frente não é só pensar no nicho é pensar sobre o público o cliente ideal é pensar sobre os produtos que tu podes desenvolver tu vais entrar dentro de uma área nessa área existem pessoas que potencialmente vão comprar os teus produtos como é que essas pessoas se comportam? o que é que as motiva? quais são os desafios que essas pessoas têm? quais são os interesses os medos os sonhos que essas pessoas têm? como é que tu podes fazer parte da vida dessas pessoas através das redes sociais através dos produtos ou dos serviços que tu compras que tu vendes e que essas pessoas vão comprar? para para analisar isso e coloca-te um passo à frente quando tu fores entrar num nicho de mercado e começas a pensar sobre o teu produto para para analisar o que poderia vir daqui como é que eu poderei fazer parte da vida desta pessoa? talvez eu vá criar um produto onde eu ensino as pessoas a criarem o seu primeiro produto digital mas e depois disso? depois de eu ensinar as pessoas a criar o seu produto o que é que eu posso criar depois disto? e começas a pensar o quê? um passo à frente começas a estar um passo à frente daquilo que os teus alunos os teus clientes estão e ao mesmo tempo continuas começas a estar um passo à frente daquilo que o mercado está pensar é uma expressão muito usada que é pensa fora da caixa então quando é este pensar um pouco à frente às vezes é pensar um pouquinho fora da caixa é pensar um pouco sobre o que seria interessante fazer depois da pessoa conseguir estar no nível que eu consigo ajudar essa pessoa a estar e isto muitas vezes desafia-te isto muitas vezes faz com que tu tenhas que aprender mais tenhas que ir ali à habilidade e desenvolver mais a tua habilidade comprar um outro curso estudar um pouco mais isso é interessantíssimo porque ao mesmo tempo que tu desafias tu aprendes e tu ensinas e também ajuda-te a ter um negócio e não um produto ou seja a maior parte das pessoas que entram no mundo digital ela cria um produto e pronto e acha agora tenho um negócio digital e vou sobreviver de fazer lançamentos deste produto digital e já está e muito possivelmente isso não vai acontecer ou se isso acontecer dessa forma tu não vais conseguir escalar não vais conseguir ter um negócio sustentável que fatura alto no mundo digital então tu precisas de começar a criar mais produtos associado a isso foi exatamente por isso que eu criei a minha mentoria porquê? porque eu entrei eu criei um produto que é o primeiro produto que é a comunidade onde eu ensino as pessoas a criar e lançar os produtos digitais e eu pensei ok mas estas pessoas precisam de um acompanhamento para ter um negócio para pensarem mais à frente para lidarem com as dores de um empreendedor ou de um pré-empreendedor que começa a estar no mundo digital e que não sabe muito bem para onde caminhar e o que fazer e por isso o que é que eu pensei? ok as pessoas precisam do meu acompanhamento mais perto para isso eu criei uma mentoria e aí desenvolvi a minha mentoria em um grupo onde as pessoas passam a ter esse acesso a mim e começam a ter acesso a conteúdo mais focado em desenvolvimento de produto também mas acima de tudo em desenvolvimento de negócio em desenvolvimento de algo sustentável por isso nós pensamos um pouco mais à frente e por último gente o quinto passo para tu definires o teu nicho está relacionado com o quê? adivinhem só meus alunos meus alunos que me acompanham há muito tempo outra coisa que eu estou constantemente a dizer-vos e que inclusive nesta live já vos falei que é o quê? testar é o último passo mas sem dúvida não é o menos importante o mundo digital é um mundo dinâmico ou seja está sempre em mudança ou o instagram atualizou ou o facebook atualizou ou o youtube atualizou ou alguma coisa nova aconteceu ou agora existe vídeos e posts está sempre a mudar ou apareceu uma rede social nova e vais começar a estar naquela rede social então a mudança ela é constante por isso não tenhas medo de experimentar coisas diferentes não tenhas medo de entrar em redes sociais diferentes não tenhas medo de testar ajustar o teu nicho conforme necessário tu podes começar hoje a pensar neste nicho e amanhã ou daqui a um mês dois meses tu vais pensar ok talvez eu precise de ajustar aqui um pouco talvez eu tenha pensado que eu queria esta direção mas eu preciso de ir um pouquinho mais para a esquerda um pouquinho mais para a direita então não tenhas problema em ajustar o nicho todas as vezes que forem necessárias não tenhas problema em fazê-lo testar faz parte esta flexibilidade ela é chave para a parte do teu sucesso lembra-te exigência é muito importante mas há uma grande diferença entre ser exigente contigo dentro dos negócios digitais e ser intransigente eu sou muito exigente comigo ou seja quando eu crio uma turma de mentoria quando eu acompanho quando eu acompanho produtores infoprodutores para conseguirem escalar os seus negócios criar os seus produtos digitais eu sou muito exigente comigo sou muito exigente com os meus mentorados o que é que eu faço? exijo exijo no sentido de fazer com que eles cheguem a um ponto que eles querem chegar ao nível onde eles querem chegar mas eu não sou intransigente porquê? porque eu percebo que a exigência vai levar a que eles consigam percorrer este caminho mas a minha intransigência pode fazer com que eles se afastem então nós precisamos ser flexíveis e não deixar que a intransigência tome conta do processo quando nós somos flexíveis a intransigência fica de lado e continua a existir espaço para a exigência então é muito muito importante que tu coloques de lado a intransigência e que ao colocares de lado a intransigência não tenhas medo de testar não deixes que o medo de dar errado te impeça de dar certo é simples não deixes que o medo de dar errado te impeça de dar certo muitas pessoas pensam e se e se der errado e se tu começares a pensar e se der certo e se a partir de agora as coisas funcionarem e se a partir de agora eu conseguir vender muito e se a partir de agora a minha vida mudar para melhor e se a partir de agora o produto que eu vou criar for best seller e se a partir de agora as coisas finalmente começarem a funcionar então não deixes não permitas que o medo de dar errado te impeça de dar certo vai lá e faz há uma coisa que é certa que é todas as pessoas que deram certo fizeram mas nem todas as pessoas que deram errado tiveram a ousadia de fazer há muitas pessoas que deram errado simplesmente porque não fizeram porque se elas fizessem poderiam ter dado certo há um tempo atrás já ouvi nas redes sociais uma frase muito interessante não sei quem é o autor era um vídeo com algumas imagens a passar no fundo mas eu gostei muito da frase que é e se no final da tua vida tu descobrisses que todos os pontos onde tu destes errado na verdade foram os pontos onde tu destes certo e é muito interessante porque às vezes nós pensamos que ok, eu estou a subir uma escada e deu errado e às vezes nós pensamos que o facto de nos termos magoado de nos termos sentidos de nos termos sentidos frustrados dos resultados que nós queríamos não terem sido alcançados nós pensamos e sentimos que isso faz parte de um momento errado e se tu chegasses ao final da tua vida e começasses a ter a noção de que na verdade isso fez com que tu fosses para o nível a seguir ir ao nível a seguir significa ter evoluído então isso no final e se isso fosse possível sem que tu tivesse que chegar ao final da tua vida e se tu hoje descobrisses que tudo aquilo que deu menos bem na tua vida tudo aquilo que te magoou tudo aquilo que te fez sofrer na verdade foi necessário para que tu hoje estivesses onde tu estás ou seja tudo aquilo que tu achas que deu errado e se na final isso tivesse dado certo e se esse errado que tu pensas que é o errado é o certo que te fez estar onde tu estás hoje então é muito importante refere-te a testar por ai tenho aqui um coração ao frente tenho que copiar que não consigo ver testar refere-te a pôr em prática basicamente certo? ir lá e testar ir lá e fazer tu só sabes se algo funciona se fores lá e fizeres então é isso o Fernando o Fernando diz assim ah eu tenho este nicho eu tenho esta ideia como é que tu sabes se funciona ou não vai lá e testa e o mercado vai te dizer os teus resultados vão te dizer se testaste se funcionou ou não ok? então é muito muito importante já sabes encontrar o nicho certo pode ser o que falta para que tu consigas impulsionar as tuas vendas encontrar o nicho certo pode ser o que falta para que tu consigas alcançar o sucesso os resultados que tu mereces então aplica estes 5 passos vai lá assiste novamente esta aula executa faz o exercício do PHD no caso de ser necessário voltar a ser necessário refaz o exercício e coloca em prática porque no final das contas tu só acertas se fizeres se só erras se fizeres só que às vezes não fazer é o teu maior erro então vai lá e faz ok? já sabes se gostaste desta aula partilha com alguma pessoa que está neste momento a querer entrar no mercado digital e não sabe por onde começar e partilha também com aquela pessoa que já entrou no mercado digital e que está completamente perdida completamente perdida vamos dar a mão a essas pessoas ajuda-me a dar a mão a essas pessoas eu muitas vezes algumas muitas vezes não ou seja há 157 semanas consecutivas que eu estou aqui a tentar passar a minha mensagem para o máximo número de pessoas possível a fazer com que as pessoas tenham acesso a este conteúdo a tua ajuda é fundamental para que isso aconteça então partilha este conteúdo com essas pessoas para que todos juntos possamos dar a mão e criar uma corrente fazendo com que esta mensagem chegue ao máximo do número de pessoas possível e também ajudando as pessoas a transformar a sua vida através do mundo dos negócios digitais ok gente? esta foi a nossa aula número 157 como definir o teu nicho 5 passos para definir o teu nicho já sabes na próxima semana temos mais uma aula os meus alunos temos aula esta quinta-feira para mais uma sessão de dúvidas no Zoom quem não é meu aluno fica atento porquê? porque talvez esta semana eu dei a oportunidade se tu não és meu aluno eu faço anos sexta-feira 19 de abril eu faço 30 anos eu estou a pensar em dar a oportunidade a quem não é meu aluno de entrar na comunidade não há lançamento não há nada estou a pensar em dar a oportunidade a quem não é meu aluno de entrar na minha comunidade de ter acesso a todo o conteúdo que está lá dentro então fica atento ao e-mail às redes sociais que talvez eu decida dar-te esta oportunidade ao longo desta semana ok? é isso gente mais uma aula beijinhos abraços vemo-nos na próxima semana para quem não é meu aluno para quem é meu aluno vemo-nos na quinta-feira ao meio-dia para mais uma sessão de dúvidas tchau 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 Sara queres dizer beijinhos? ao pessoal? peraí afinal não há tchau afinal temos a Sara para vos dar um beijinho para vos dar um abraço diz lá Sara o que é que tens a dizer ao pessoal? beijinhos e abraços beijinhos e abraços e muitos amassos e muitos amassos mas olhem temos que lhes dizer está baixa para as pessoas bem a tua carinha e abraçar tem coisa para vos dizer tem coisa para dizer o Daniel está a voar espanhol melhor que ninguém e está foi agora para a segunda aula não foi? segunda aula segunda aula fala-me bem muito bem estou em um poligolota e preparem-se agora fala português, inglês e espanhol está disto? é e preparem-se que vai falar muito mais muito mais não vou falar mas falarem estas mais é bom vai, vai, vai preparem-se para a marca preparem-se para a marca preparem-se o que é que tu achaste da marca Sara? demais alguma vez pensaste? não nem eu eu quase nem sabia o que era pessoal, dia 20 dia 20 vocês não se esqueçam põem um alarme para dia 20 alarme não é um alarme no telefone pode ser pode ser põe para o Instagram pois que é para eu anunciar estejam atentos vocês vão adorar vão adorar adorar beijinhos até para a semana até para a semana eu estou cá todas as terças também beijinhos tchau pessoal até para a semana o meu rato vamos lá eu vou